Você conhece Caio Fernando Abreu? Caio Fernando Loureiro de Abreu nasceu em Santiago do Boquerão no ano de 1948. Desde a adolescência demonstrava predileção pela escrita e em 1966 lançou seu primeiro conto, O Príncipe Sapo, publicado na revista Veja. E com apenas 18 anos, já lançou seu primeiro romance, Limite Branco. É possível que no fundo sempre restem algumas coisas para serem ditas. É possível também o afastamento total só aconteça quando não mais restam essas coisas e a gente continua a buscar, a investigar e principalmente fingir. Fingir quem encontra. Em 1973, numa boa época para isso, Caio Fernando Abreu pega sua mochila e vai viver como mochileiro, aproveitando o ápice da contracultura e aproveitando o máximo da Europa cultural daquela época. Foi morar na Espanha, na Inglaterra, na França, Suécia, enfim. Foi viver o mundo, belo Caio, ótimo exemplo. Eu falei também. E foi em 1982 que Caio publicou uma das suas mais emblemáticas obras, Morangos Mofados. Em 84, foi agraciado pelo Prêmio Jabuti na categoria Contos, Crônicas e Novelas, pelo seu livro O Triângulo das Águas. Em 89, ganha de novo o Prêmio Jabuti e de novo na mesma categoria, pelo seu livro Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. E mais uma vez, em 96, recebe outro Prêmio Jabuti, agora pelo livro Ovelhas Negras. Eu quero a vida. Com todos os riscos, eu quero a vida. Com os dentes em mau estado, eu quero a vida em sono. No terceiro comprimido pra dormir. No terceiro maço de cigarro. Depois do quarto suicídio. Depois de todas as perdas durante a calvície incipiente. Dentro da grande gaiola do país, de pequena gaiola do meu corpo. Eu quero a vida. Eu quero porque quero a vida. É uma escolha. Sozinho ou acompanhado, eu quero. Meu Deus, como eu quero. Com uma tal ferocidade. Com uma tal certeza. É agora. É pra já. Não importa depois. É como a quero. Viajar, subir, ver. Depois, talvez, tramando aí. Escrever, traduzir, em solidão. Mas é o que quero. Meu Deus, a vida. A vida. A vida. A vida. A vida. É possível dizer que a sua obra foi inspirada nos escritores. E o The Hust, que além de influenciadora, foi uma grande amiga. Que dividiu casa com o Caio. Lá em Campinas, em São Paulo. Na época em que ele era perseguido pela ditadura militar. Clarice Lispector foi outra. Gabriel Garcia Marques e Júlio Cortaza. Foram grandes influenciadores da obra de Caio Fernando Abreu. Por meio de uma linguagem simples, roqueal, fluida, transgressora. E por temas não convencionais. Caio rompeu com os padrões literários da época. Assim, foi autor de diversas obras dentro de diversos gêneros. Como contos, crônicas, poemas, novelas, literatura infantil, peças teatrais, críticas literárias, cartas e uma infinidade de coisas. Chovia. Chovia, chovia e eu ia indo por dentro da chuva ao encontro dele. Sem guarda-chuva nem nada. Eu sempre perdia todos pelos bares. Só levava uma garrafa de conhaque barato apertado contra o peito. Parece falso o dito desse jeito. Mas bem assim eu ia pelo meio da chuva. Uma garrafa de conhaque na mão. E o maço de cigarros molhado no bolso. Teve uma hora que eu podia ter tomado um táxi. Mas era muito longe. E se eu tomasse um táxi, não poderia comprar cigarros nem conhaque. E eu pensei com força, então, que seria melhor chegar molhar da chuva. Porque aí beberíamos conhaque. Fazia frio. Nem tanto frio. Mas umidade entrando pelo pano das roupas. Pela sola fina e esburacada dos sapatos. E fumaríamos, beberíamos sem medida. Haveria música sempre aquelas vozes roucas. Aquele sax gemido. E o olho dele posto em cima de mim. Do chamorda, estendendo meus músculos. Mas chovia ainda. Meus olhos ardiam de frio. O nariz começava a escorrer. Eu limpava com as costas das mãos. E o líquido do nariz endurecia logo sobre os pelos. Eu enfiava as mãos avermelhadas no fundo dos bolsos. E ia indo. Eu ia indo pulando. E pulando as postas d'água com as pernas geladas. E foi repetidamente o que não se podia ser na época. Foi gay e crítico da ditadura militar durante a década de 70 e 80. Foi doente de AIDS na década de 90. E quando descobriu que era portador do vírus HIV. Assumiu publicamente na sua coluna no jornal O Estado de São Paulo. Teve outros traços. E esses mencionados não são nem equiparáveis entre si. Nem seguem um fio condutor. Mas representam uma ideia central. A ideia de que Caio Fernando Abreu foi o que foi. Publicamente, obstinadamente, ostentosamente. Mesmo que a sociedade da época não deixasse ser assim. E aí? Agora sabe quem é Caio Fernando Abreu? E aí? 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 Obrigado.